Os senhores observaram que nas últimas investigações muitas informações vazaram, informações sigilojas sobre investigações que estão em curso. Inclusive nós temos agora a decisão do Supremo Tribunal Federal que impõe sigilo sobre a investigação de interferência do presidente Jair Bolsonaro no inquérito contra o Ministério da Educação. A relatora do inquérito, ministra Carmen Lúcia, deve pedir a opinião da Procuradoria Geral da República sobre a decisão. Com base em ligações interceptadas pela polícia, o Ministério Público suspeita que o presidente tenha alertado o ex-ministro Milton Ribeiro antes da operação que o prendeu. Sobre esse sigilo, os senhores são a favor? Não foi um alerta, foi meramente um presságio, né? O presidente teve lá um presságio. Milton, Miltinho, meu amigo, eu tive um presságio. Eu acho que vai haver uma operação de busca aí na sua casa. Tô de cuidado com isso, mas é só um presságio. Não é exatamente um alerta. Olha que interessante isso. Agora, eu quero dizer o seguinte. O Piperno está inventando... O Piperno... Gente, é muito legal isso que tá acontecendo aqui. A esquerda faz o que quiser. Deixa de ser simples. Eles inventam o tempo todo. Houve um telefonema. Houve um telefonema. Você não sabe? Você viu do Milton com a filha? Houve um telefonema. Ele tá abrindo aspas aqui do presidente. Milton Ribeiro disse, filha, o presidente me disse que ele teve um presságio. Então, quem mentiu foi o ministro. Então, desculpa, presidente da República. O seu auxiliar dileto, aquele porquê, se eu ponha a cara e depois a mão no fogo, mentiu atirando o senhor ao fogo. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu sou a favor, sim, de que as investigações sejam conduzidas por sigilo. Eu acho que... Aliás, gosto muito da ministra Carmen Lúcia. Que bom. Eu acho que ela tem sido muito serena em relação a isso. Adivinhar o futuro é coisa de cartomante, né? Milton Ribeiro disse que o presidente adivinhou. Não, não, não. É presságio. Então, Marcos, seria... O presidente teria esse poder? Uma bola de cristal no seu gabinete? Todo mundo que acompanhou a situação de saída do Milton Ribeiro tem ou tinha a expectativa de que houvesse algum tipo de operação da polícia acontecendo com relação a ele. Eu acho engraçado como a gente vive um tempo difícil, um tempo complicado, de ativismo judicial, de politização do judiciário excessiva. Então, quando o juiz de primeira instância notifica, ele oficia o Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia se manifesta antes de se manifestar nos autos, dentro do processo que foi remetido a eles, ou de uma possível instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal, ela já fala pra imprensa. E isso me causa um espanto que, independentemente de... O Piper não sabe disso, ele concorda comigo, se é esquerda ou direita. O problema é que ele tem uma sanha persecutória com relação ao Bolsonaro, que quer atribuir culpa ao Bolsonaro em todas as questões que são colocadas aqui no nosso debate. Então, o Bolsonaro é responsável pela morte do indigenista e do jornalista. O Bolsonaro é um genocida, como ele já repetiu a de Náuzio aqui, né? Exaustivamente, o Piper não já falou isso pra nós. Então, ele quer emplacar aquele discurso desconstrutivo, aquele discurso aterrorizante, como se o Bolsonaro estivesse lá no Palácio do Planalto com as suas TVs, que inclusive ele assiste Jovem Pan, hein? Olha que legal. Olha que legal. Eu não chamaria de audiência qualificada. Eu não chamaria de audiência qualificada. Mas quando você vê, inclusive, o Piper não deve imaginar que ele liga vários televisores. Num a Amazônia tá queimando, no outro as pessoas estão morrendo de Covid. E na última TV, ele tá trabalhando com milicianos, operando milícias. E é assim que o mundo reconhece o Brasil. É um discurso que eu entendo que a audiência não engole essas loucuras. E, aliás, o risco do Brasil tá disparando. Dá pra saber. Bateu em 300 hoje. Tá, ó, ó, ó. Você se empolgou, mas deixa eu concluir. Só pra falar. Então, me impressiona muito mais do que o tweet do Bolsonaro ou o discurso do Bolsonaro em qualquer lugar a atitude ativista e política dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu espero que essas eleições sejam pautadas por isso. Pra gente estabelecer um sistema de freios e contrapesos rigoroso, a gente tem que impedir os ministros que agem de forma política. E a gente só vai conseguir isso se tirar o poder constitucional deles. Porque, senão, vira exatamente o que a gente tá vendo agora. É instauração de inquérito a torto e direito. Você tem já inquérito de fake news, que é o inquérito do fim do mundo. Você tem inquérito pra tentar investigar uma gravação do ministro com a filha, atribuindo ao Bolsonaro uma coisa que todo mundo viu pela gravação, que não tem qualquer gravação. Todo mundo viu que tem. Esse aqui é o detalhe. Aliás, existe o primeiro áudio do ministro que vazou em março. E ele dizendo que atuava a mando do presidente. É criativo. É a razão de impor o sigilo. Aí que tá o negócio. O ministro, então, eles são cínicos. Porque o ministro falou. Existe o áudio. Ainda bem que tem o áudio. Gente, e sobre o sigilo da investigação? Pior ainda, porque você vê uma investigação que não tem fato. Não tem um fato antijurídico definido. Opa, tem muito fato de investigação. Ela já tá acontecendo na esteira de outras investigações contra... Sobre, preço, corrupção. Tem tudo isso. Pelo amor de Deus. Eu vou tentar esperar ele terminar. Eu não sei se a pergunta foi pra mim, mas eu tô tentando só... Na verdade, a pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, Marco. Uma das coisas mais difíceis pra você configurar é quadrilha, né? Dentro do crime. Não, justamente, se realmente existir um esquema ilegal dentro do MEC, você colocar todos os personagens e configurar como quadrilha não é uma coisa fácil. É muito difícil pra investigação, né? Mas o que tá sendo insinuado aqui? Não, não estou insinuando. Eu estou fazendo uma pergunta técnica. A pergunta técnica é o seguinte. Como é que você configura, por exemplo, uma quadrilha? Existe um vazamento seletivo de determinadas gravações que não provam absolutamente nada. Se provasse, eu diria que... Olha, isso daqui é perigoso, ó, complicado, investigue-se. Agora, o que existe são ilações de uma esquerda pimpérsica que tenta, a qualquer custo, atribuir ilícitos ao Bolsonaro. É meio triste isso, assim. O ex-ministro falou e o ex-ministro usou o nome do presidente da República. Eles estão desesperados porque tem pesquisas novas mostrando que já está emparelhado. Ele tá desesperado. Então, eu acho... E o discurso do Lula também parece que ele quer perder. Entre nós aqui, William. O discurso do Lula é de derrotado. Porque ele tá falando cada loucura quer perder. Não, ele acabou de falar que sabia da gravação, sabia da operação policial que aconteceu com o irmão dele. E o Piper não tem nada pra dizer sobre isso.